Olá, muito boa noite pra você, capital da diabetes. Belo Horizonte é a segunda cidade do Brasil com o maior número de casos. Saúde e transporte, prefeito Alexandre Calil faz um balanço sobre o mandato até agora. Greve em contagem, médicos cruzam os braços no município. Casação em Santa Luzia, prefeita e vice são condenados pela justiça eleitoral. E a polícia encerrou as investigações da morte de um estudante de veterinária durante um assalto no bairro São Gabriel. Segundo testemunhas, um dos criminosos atirou no estudante porque ele teria se recusado a entregar o celular. A gente começa essa edição falando da gestão de Belo Horizonte. O prefeito da capital, Alexandre Calil, esteve hoje aqui na sede da TV Ban de Minas e conversou com a nossa equipe de reportagens sobre os principais desafios da gestão até agora. Entre os principais pontos levantados pelo prefeito estão a saúde e o transporte. Em breve você confere a entrevista completa do prefeito Alexandre Calil com Everton Guimarães no Brasil Urgente Minas. E neste sábado o programa DNA Paulo Navarro também entrevistou Calil e você vai descobrir um pouco mais da vida dele fora da prefeitura. É às 10 para 7 da noite, não perca. A polícia civil concluiu o inquérito sobre a morte do universitário Gabriel Araújo de Oliveira de 21 anos, morto em fevereiro deste ano durante uma tentativa de assalto no bairro São Gabriel, na região nordeste da capital. Os criminosos teriam pedido o celular do jovem que reagiu. A Justiça Eleitoral de Minas caçou o mandato da prefeita de Santa Luzia na Grande BH, Roseli Pimentel, do PSB e também do vice Fernando César, do PRB. Vamos ao vivo conversar com o repórter Igor Caliã, que tem as informações do caso. Boa noite para você, Igor. Olá, Gisele. Boa noite para você e para todos que acompanham o Ban de Minas. Tá certo. Obrigada pelas informações, Igor. O processo do habeas corpus do goleiro Bruno andou no Supremo Tribunal Federal, mas agora será julgado por um outro ministro. Os detalhes a seguir e você vai ver também que cresceu o número de pessoas com diabetes. E a nossa capital é a segunda em todo o país com o maior número de casos. Depois do intervalo, a gente te mostra como é o tratamento e onde você pode procurar ajuda. O número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu quase 62% nos últimos 10 anos. Belo Horizonte é a segunda capital do Brasil com o maior número de registros. Por aqui, a cada 100 mil pessoas, 10 convivem com a doença. E dá para fazer o tratamento com a ajuda dos órgãos públicos que fornecem medicamentos e equipamentos. Olha só. Do diabetes para a dengue, a gente volta a falar com o repórter Igor Kalian, que tem dados animadores sobre a doença, não é isso, Igor? É isso mesmo, Gisele. É sempre bacana a gente dar notícia boa. E essa realmente é muito boa, porque tem diminuído bastante o número de casos de dengue aqui no estado de Minas Gerais. Com certeza, Igor. Só não dá para descuidar, né? É isso aí. Obrigada. Boa noite para você. No mercado de trabalho, a relação entre chefia e funcionário nem sempre é fácil de ser decifrada. E o relacionamento com o gestor pode mudar até mesmo os resultados da empresa. Inácia Soares. É isso aí. Vamos falar agora da previsão do tempo. A quarta-feira deve ser de muitas nuvens, mas com sol na grande Belo Horizonte. As temperaturas nesta quarta-feira variam entre 18 e 27 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 40%. Na quinta-feira, o tempo deve ficar nublado também e os termômetros variam entre 14 e 27 graus. Na sexta-feira, a gente já deve ver mudança no tempo e o céu fica, claro, em grande parte do dia. Temperaturas entre 14 e 28 graus. O céu também fica parcialmente nublado, com possibilidade de nevoeiro logo de manhã na zona da Mata, Campo das Vertentes e também no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. As demais regiões podem ter pancadas de chuva ao longo do dia. O julgamento do habeas corpus do goleiro Bruno Fernandes mudou de mãos mais uma vez no Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Luciana Viana, que está nos estúdios da rádio Band News FM e tem as informações para a gente. Boa noite para você, Luciano. O que isso significa? Certo, Lu? Obrigada pelas informações. Médicos de contagem estão em greve. Depois do intervalo, a gente fala sobre esse assunto e a gente vai falar também do Dia Nacional do Livro. É hoje. E para comemorar, vários estudantes foram para a Biblioteca Municipal descobrir a delícia que é a boa literatura. A gente volta já já. Médicos que trabalham em dois centros de consultas especializadas de contagem na região metropolitana de BH estão em greve. A gente volta a falar com a Luciana. Lu, qual que é a situação lá em contagem? Gisele, os médicos, eles iniciaram uma paralisação de 48 horas. Certo, Lu? A gente segue acompanhando aí essa situação. Obrigada, viu? Boa noite para você. Boa noite. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. A data foi criada em homenagem a Monteiro Lobato. E para comemorar, a Biblioteca Pública da Capital recebeu uma turma que gosta bastante de ler. Olha só. Com certeza. E esse projeto da biblioteca é muito legal. Ele acontece sempre. Vale muito a pena levar as crianças lá. A literatura tem que ser reverenciada todos os dias e cada vez mais incentivada. É o que Pedro Maciel, nosso convidado, escritor e artista visual, autor de A Noite de um Iluminado, entre outras publicações, tem a dizer para a gente nesse Dia Nacional do Livro. Sem dúvida. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Fica agora com o Jornal do Abande, com as notícias do Brasil e do mundo. Tchau, tchau. Boa noite.